Olá, eu sou o Kaká e estamos aqui com o último episódio da Nerf Maverick, mas calma, calma, não fique preocupado porque teremos mais episódios de Nerf aqui no canal, mas agora a gente vai trocar para uma outra arma, então fique ligado aí que no final do vídeo eu já vou mostrar qual será a próxima, mas hoje nós vamos finalizar a pintura da arma Nerf e também vamos colocar mais um acessóriozinho aqui de pano, entre outras coisitas mais, e você aí que acabou de chegar e não está entendendo nada, já está no último episódio, dá uma olhada nos episódios anteriores que eu mostro desde o unboxing até a pintura final, tudo muito bem detalhado, então dá uma olhada lá nos vídeos anteriores e fique aí com o episódio de hoje. Já com a Nerf pintada e seca, você vai pegar um betume, o betume que se dilui em água, não é o betume que se usa em tinta óleo, veja esse que é diluído em água, aí você pega ele e coloca num pratinho, e com um pincel, pode ser um pincel velho ou qualquer coisa do tipo, você vai molhar um pouco na tinta, e esse pincel, em vez de você dar riscadas assim, como se quisesse passar uma tinta, você vai dar leve batidinhas, que são essas leve batidinhas que vão dar esse efeito de sujo, de enferrujado, de coisa do tipo, tá? Você vai fazer uma cobertura completa na arma, e vai deixar secar tipo 30 segundos no máximo. As imagens do processo que eu vou falar agora, acabaram ficando corrompidas e eu perdi os arquivos, e como a Nerf já está pronta, não dá pra refazer o processo, então prestem bastante atenção no que eu vou falar agora. Use um pedacinho de algodão com água, pra retirar um pouco desse betume, e aí o acabamento enferrujado e velho ficar um pouco mais real. Notem nas peças que a gente quase retirou todo o betume, que a gente quis dar só uma aparência de velho e desgastado. Aqui um exemplo de uma peça que não foi toda pintada, porque a gente fez algumas máscaras pra proteger, e isso foi explicado em vídeo anterior, então aconselho você a dar uma olhada lá e entender o porquê disso. E aqui que a gente tem o tambor, você vê, ele tá bem velho, desgastado, mas não tá todo coberto de betume, porque a gente não quer um exagero. E aqui a parte interna, totalmente não pintada, porque a gente queria proteger, pra não agarrar no dado e tudo mais. E aqui essa outra parte interna que não justifica também pintura. Então aqui a gente consegue ver como que fica o acabamento com essa retirada do betume. Agora chegamos na etapa de remontagem, vamos começar pelo tambor. Pega essa peçazinha aqui que tem duas orelhinhas, encaixe nessa peça, e pegue esses parafusos que são bem baixinhos, com uma cabeça larga, como se tivesse um chapéuzinho. É esse parafuso que vai servir pra fixar essa parte aqui. Pronto, depois de fixo, o que você vai fazer é pegar essa parte aqui do tambor, essa parte menor, porque vai ser nessa parte menor que a gente vai fixar essas outras partes. Então você vai pegar essa compridinha aqui, botar aqui dentro, e essa compridinha vai encaixar nessa parte aqui do tambor, tá? Porque vai ser desse outro lado aqui que a gente vai fixar esses parafusos aqui pequenos prateados, você vai prender todo o sistema pra ele funcionar. Depois é só pegar esse sistema já funcionando, encaixar de volta no tambor, e com esses parafusos aqui pretos, são os maiores, tá? Você vai pegar três deles, e vai prender essa parte do tambor no corpo do tambor. Retire uma das pontas dessa peça, e deixe a mola encaixada deste lado aqui, onde tem um buraquinho que ela consegue entrar. Então do outro lado, encaixe esta peça aqui, e volte com aquela pecinha, aquele pininho que sobrou, e dê leves marteladinhas só pra encaixar, porque ele é um pouco mais durinho de entrar. E pronto, o sistema do tambor aqui, está todo montado já. Reinstale essas duas molas, utilizando os mesmos parafusos que prendiam elas. É desta forma que as molas devem ficar presas. Vamos montar agora o sistema de gatilho e de giro do tambor. O mais importante agora é você seguir o que você está vendo. Lá em cima as peças estão em ordem de montagem, da direita para a esquerda. Então é só seguir essa sequência das imagens. Fique aí de olho, porque na verdade a montagem é bem simples. Fique aí de olho, porque na verdade a montagem é bem simples. Nesta etapa da montagem da mola e do reservatório de ar, segue-se o mesmo exemplo do anterior. É mais importante você ficar ligado nas imagens de como que eu estou montando, do que realmente do que eu estou falando. Se você tiver alguma dúvida, é só você olhar no segundo episódio dessa série, que o vídeo está aí na descrição. Então você pode ir lá, que lá eu te explico mais detalhadamente a montagem e desmontagem da Nerf. Com o sistema do tambor já todo montado, você vai pegar essa ponta e encaixar aqui e esta ponta aqui. Você vai notar também que você vai precisar dar uma empurrada nesse ponto aqui para ela encaixar. Então é só botar desses lados e dar uma empurradinha ali, que ele já encaixa certinho. Pegue o outro lado do corpo da arma e encaixe tudo certinho. Verifique se está tudo encaixadinho bonitinho. Nessa parte da montagem tem uma parte importante. Você precisa colocar nesse furo aqui um parafuso grande, antes de fechar o ferrulho. O ferrulho é essa parte aqui de cima que eu vou montar depois e eu vou mostrar para vocês. Então primeiro fixa esse parafuso grande, fecha a arma nesse ponto só. E depois antes de fechar o ferrulho, você precisa pegar essa pecinha pequena junto com a sua mola. Esse é um sisteminha que você deixa já separado junto para não confundir as molas. E encaixa nesse buraco aqui do ferrulho. O ferrulho é essa parte de cima que você puxa para engatilhar a arma. Esse sisteminha aí com a mola é justamente o que depois vai prender nesse trilho tático. Essa parte de cima é um trilho tático, onde você encaixa uma luneta, uma lanterna, qualquer coisa. E essa molazinha é o que vai fazer o clique para travar. Feito isso, você vai pegar parafusos pequenos e vai fechar o ferrulho. Porque o ferrulho, que é essa parte cinza daí de cima, é usado só parafuso pequeno. Você fecha ele inteiro e depois é só pegar os restos dos parafusos grandes e parafusar a arminha inteira. A lanterna e o laser eu fixei, conforme eu já tinha dito nos episódios anteriores, nesse local aqui. E fixei com cola epóxi. Cola epóxi que encontra-se em supermercado comum. Você pode usar também uma cola instantânea, ou seja, um super bonder qualquer. Mas adianto que ele costuma branquear o local onde foi passada a cola. Então pode ocorrer dele manchar. Por isso que eu recomendo mais uma cola epóxi que não tenha esse risco. Para dar um acabamento de remendado, eu acabei utilizando tiras de pano americano que eu vou passar em volta aqui do cabo. Para esse pano ficar com uma cara mais de sujo, desbotado, desgastado e tudo, a gente vai usar um pouco de água morna. Café solúvel. É um pouquinho de água só para cobrir o suficiente do pano, tá? E aí, nesse caso aqui, uma tigelinha, eu coloquei duas colheres de café solúvel. Dá uma misturadinha e tudo. Coloca o pano dentro e espera por uns 20 minutos. Acho que já é o suficiente para ele tingir bem o pano. Certifique-se que a água do café já está fria. E aí, o que você faz? Você tira o pano, espreme ele no tanque e depois pendura num cantinho no varal e deixa ele secar lá. Essa parte não tem muito segredo. É muito simples. Eu peguei uma das pontas da tira, colei no cabo da arma, passei em volta do cabo e a outra ponta eu colei no cabo novamente ou em cima do próprio pano. E pronto. Se você quiser, você pode parar por aqui. Mas eu tenho ainda um detalhezinho de pintura que eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui a gente tem a arma já com a pintura no estilo steampunk. Com essa cara de cobre, meio sujo, desgastado, meio pós-apocalíptico. Com a flashlight, com o laser, com modificações de potência, dardos novos e tudo mais. Eu fiz bastantes modificações e acho que ficou até bastante interessante. Agora, se você quiser dar uma cara de zumbi e tal, você pode usar tinta vermelha e um pincel normal. E o que você vai fazer é sacudir o pincel como se quisesse dar uma espirrada na arma. E aí vai fazer esses respingos grossos e tudo. Agora, para dar um respingo bem fino, você pega uma escovinha velha de dente e dá essa esfregada nas cerdas. Essas esfregadas vão dar uma textura assim de respingos bem finos. E isso vai dar um realismo melhor a esse sangue espirrado na arma. E aqui está o resultado. Eu fiquei bastante feliz com esse resultado, porque era o que eu realmente esperava de ter essa aparência aqui. Então, fiquei feliz de ter alcançado essa aparência aqui legal. Até espirrou sangue aqui. E o cheirinho de café continua. E eu fiquei bastante feliz mesmo. Gostei bastante do resultado final de como ficou. E há uma coisa que eu já estava até esquecendo. Essa daqui é a próxima Nerf que vai ter no canal. É a Vortex Praxis, que está aqui. O nomezinho dela aqui embaixo. Eu curti bastante ela. Eu perguntei no Twitter. Por isso, se você não me segue, me segue lá no Twitter, que eu sempre estou perguntando coisas para vocês. E ficou entre a Recon e a Praxis. E eu acabei escolhendo essa. Ela teve bastante votos. Acabou ganhando da Recon, que eu me lembro, até onde eu tinha contado. E ela lança discos. Então, a gente vai ter um modelo diferente. Se você não curte essa Nerf, pelo menos acompanhe a série. Porque vai ter várias dicas que valem para outras Nerfs. Então, é legal de você assistir por isso, tá? E quem está vendo esse último episódio aqui da Nerf Maverick. E não viu as primeiras. Os primeiros episódios. Dá uma olhada lá. Porque tem várias dicas. Teve modificações de potência e tudo mais. Então, recomendo você dar uma olhada na série inteira, tá? E é isso. No próximo... Próxima série de Nerf, a gente vai ter a Vortex Praxis. E depois vamos ter outros tipos de Nerf, tá? Então, você aí que curte o canal do Kaká. Gostou da série e dos outros conteúdos. Deixa aí o seu gostei, o seu favorito. Que ajuda aí na divulgação, tá? E é o melhor presente que você pode deixar aqui para o YouTube. Então, eu fico bastante feliz. E é um modo de eu perceber também como que vocês estão aceitando o vídeo ou não. Tá bom, galera? Então, um grande abraço aí para todos. E você que acabou de chegar e não é inscrito, se inscreva aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.